Esta outra palavra também do Espírito de Emmanuel. E aí nós vamos entrar agora nessa questão que vai ficar muito clara, o quanto a obra de André Luiz não é somente dele, mas uma obra coletiva. Vejamos bem, Emmanuel diz assim, cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Então vejam, cada página de André Luiz, antes de vir ao mundo, foi muito estudada. E nesses estudos, em comissão, no slide seguinte, vocês vão ver isso, Emmanuel revela isso para nós, foram feitos debates, foram feitos sugestões de temas, foram feitas inserções, corrigendas. Alguma coisa foi cortada. O Chico vai me explicar isso depois, eu entro nesse detalhe daqui a pouco. porque eles acharam que não era ainda a hora, a humanidade não estava madura o suficiente. Então ele está aqui nos mostrando que cada página foi muito estudada. Então a gente nota o carinho, o cuidado da espiritualidade maior com cada frase, com cada período, com cada página, e cada palavra colocada ali tem o seu peso, a sua importância. Por isso que nós temos que primar pela originalidade da obra. Eu até sugiro aos nossos ouvintes que procurem na internet, nos sebos, nas livrarias antigas, e que estejam vendendo livros antigos, procurem livros da primeira edição da obra de André Luiz. Nós precisamos encontrar todas as primeiras edições para zelarmos pelo seu conteúdo original, para zelarmos para que as editoras, no caso, a FEB, que teve a edição de todos os livros de André Luiz até 1969, para que, vamos dizer assim, novidades não sejam inseridas no texto. Ou até por boa fé de tentar mudar ou atualizar o que foi escrito. Porque isso é um engano que nós não podemos permitir. Porque temos que partir desta origem, desta opinião clara de Emmanuel e de Neil Lúcio, de que cada ponto foi muito estudado, foi muito peneirado, para que viesse ao mundo no ponto ideal que nós conhecemos. Embora André Luiz fosse o autor efetivo, o mensageiro dessa comissão, Emmanuel já fala, nós estávamos, no próximo slide ele entra mais detalhes, mas eu posso adiantar, aqui ele diz, nós temos que obedecer a outros que nos dirigem. Ele está se fazendo naturalmente referência à comissão dos doze sábios, que preparou, vamos dizer assim, o primeiro esboço da obra. Então, esse pessoal que dirigia, nós estamos falando de gente que dirigia Emmanuel, olha a altura espiritual dessa gente, desses espíritos. Então, Emmanuel tinha que obedecer a eles. Ele não poderia, naturalmente, interferir na obra sem autorização deles. A mesma referência é a André Luiz, a doutor Bezerra de Menezes, a Humberto de Campos e a Neio Lúcio, que são os principais mentores da obra de Chico Xavier. Então, eles que nos dirigem e que desejam, com justiça, saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Então, os ensinamentos que se materializaram na obra de André Luiz foram dados a André Luiz, a Emmanuel, a doutor Bezerra. Não foram ensinamentos que André Luiz tirou da própria cachola, da própria cabeça ou da própria experiência, embora ele fosse, naturalmente, um observador consciente e tenha vivenciado muito da própria história, da própria vivência ali. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma obra que procede do alto e esse alto cobra de Emmanuel, cobra de André Luiz, o que eles estavam fazendo desses ensinamentos. Emmanuel diz assim, voltando então à psicografia do Chico, de 1º de novembro de 1944. Somos trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Vejam bem, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, outros benfeitores, como Ney Lúcio, todos eles são trabalhadores espirituais, entre maiorais, maiores espirituais, que naturalmente ele faz referência à comissão dos sábios, e nós outros que somos, na classificação dele, crianças do entendimento. E ele conclui, é indispensável atender a todos sem ferir a nenhum. Então, tem que atender ao desejo dos maiorais, da vida maior, e também atender à nossa condição de espíritos, crianças do entendimento. Obrigado. Obrigado.